Uma entrevista com o Claudio Caçapa, ex-jogador do Atlético do Cruzeiro do León, Paris. Hoje em visita com o Segueiro Lafayette, observando as escolinhas de futebol locais e da região. Caçapa, boa tarde. Sua visita em Lafayette, qual o objetivo? Boa tarde. Primeiramente é saber o potencial tanto da cidade quanto da região. Já deu pra ver que tem um potencial muito grande. Hoje tivemos mais de 100 meninos podendo participar desses jogos. Acho que não dá nem pra chamar de peneirada porque eu acho que é pedir demais pros meninos com 20, 25 minutos mostrarem tudo que eles sabem. Mas primeiro foi pra vir, pra ver, pra ter um pouco mais de opções. Então a gente espera voltar mais vezes, acompanhar um pouco mais, fazer, quem sabe, outros jogos com a duração maior. Pra que a gente possa, sim, verdadeiramente analisar por completo. Como você vê hoje a ação social das escolinhas de futebol em relação às crianças? Então, eu vou falar da minha, né? Porque eu não conheço as outras, né? A minha, a gente tem uma parte social muito grande, até é a parte que a gente mais gosta, né? De trazer essas pessoas com as pessoas carentes pra estar com a gente, trabalhando, fazendo viagens. A minha escola, a gente vai pra Belo Horizonte, fizemos jogos contra o Atlético, contra a América. Então isso é o que nos motiva. Essa, na verdade, é o nosso maior incentivador. É o trabalho social. Então a gente tem feito várias coisas, tentado ajudar ao máximo. E é o que a gente quer, na verdade, né? Lógico que o atleta, achar um grande atleta, ele vem em segundo plano. E não é todo dia que você vai achar um grande atleta. O que a gente quer é criar bons cidadãos. Bom, hoje a gente vê o problema do craque nas escolas, nas famílias, em tudo quanto é lugar. E a gente vê essa molecada jogando bola. O que você tem a dizer pra gente? Craque só no campo, né? Com certeza. Então, eu acho que as prefeituras de todas as cidades deveriam investir um pouco mais nessa área do esporte. Seja ela no futebol, no vôlei, basquete, natação. Eu acho que o quanto é importante incentivarmos essas crianças a saírem das ruas, né? Até porque se o futebol, a natação ou o esporte não pega, com certeza as drogas, infelizmente, estão pegando. E muitos jovens, né? Garotos aí com 10, 11 anos, já viciados nessa droga. Então, o que a gente precisa fazer é isso. É incentivar esses meninos a estarem dentro de campo, dentro das quadras. Porque o tempo que eles estão aqui, eles estão pensando simplesmente em praticar esporte. Não tem tempo de pensar outras coisas. Ok, muito obrigado, hein? Obrigado.